Alcançar mudanças significativas para enfrentar desafios. Esse é o principal objetivo de um grupo de jovens aqui de Florianópolis. Hoje no programa Rede de Inclusão vamos conhecer um projeto que está fazendo a diferença em um morro aqui na capital. São 16 professores voluntários que ensinam aulas de jiu-jitsu, boxe, judô e muay thai para centenas de crianças. Tudo feito com amor e pensando sempre na inclusão social. O nome do projeto já diz tudo. Eu faço a minha parte. Vamos conhecer? E eu recebo hoje no estúdio aqui do Rede de Inclusão o professor e idealizador do projeto Ederson Manuel de Souza. Conhecido carinhosamente pelos alunos como Mestre Nene. Ederson, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Prazer, meu. Você que é o professor e o idealizador do projeto, eu queria começar o nosso bate-papo falando do esporte. A importância do esporte para o mundo dos jovens, as crianças, os adultos. O esporte. Pô, a gente pode usar muitas qualidades, né? O esporte em si, ele ajuda muito na vida de qualquer ser humano, né? Eu não digo só de uma criança. Eu acho que o esporte, ele faz bem pra todo mundo. E hoje eu acredito que o esporte é uma das peças fundamentais pra gente conseguir e alcançar qualquer sonho, entendeu? Eu acho que o esporte, ele abre portas, né? Ele faz a gente conhecer um mundo que, de repente, outra modalidade... Eu não digo outra modalidade, mas outra oportunidade não ia dar essa oportunidade como o esporte faz pra gente, entendeu? E aí, como é que funciona o projeto Eu Faço a Minha Parte? O projeto Eu Faço a Minha Parte, ele, na verdade, ele tem uma história bem emocionante, assim. Ela chega até a ser... Ela emociona muita gente quando eu falo, né? Porque esse projeto, ele começou em 2007 com o meu professor, meu professor de boxe, Maurício do Bocagem. Ele, quando ele começou esse projeto, eu treinava na academia que ele já dava aula e ele sempre falou, pô, eu vou montar um projeto, assim, assim, como eu também era... Eu tinha 18 anos e já era atleta também, né? E ele, pô, quando eu começar o projeto eu vou querer que tu dê aula pra mim e tal. E aí, ele foi montando, foi conversando e como ele tinha uma academia de musculação, ele realmente não precisava, não dependia da ajuda, eu digo... Pra um espaço, né? Do dinheiro público, na verdade, né? Então, ele foi... A academia conseguia manter o projeto. Então, ele foi em cada escola, ele fez um uniforme, ele fez tudo do jeito que, assim, ele sempre sonhou, né? E quando ele apresentou o projeto pra gente, assim, porque não era só eu, né? Eram mais outros professores também, outros atletas que também iam dar aula pra ele ali. Quando a gente chegou assim, cara, ele vai tirar muita gente do, né? Dessa vida que realmente... Da rua, né? Da rua, né? E aí, cara, quando a gente começou a dar aula, assim, era mais ou menos, no mínimo, por dia, eram umas 200 crianças. Era muita criança que a gente atendia. Eu, praticamente, eu dava aula das 3 da tarde até as 7 da noite. E eram turmas de 20, 25 crianças todos os dias. E aí, assim, ó, tava indo tudo bem até que ele teve um problema de saúde. Ele teve câncer, né? E aí, a partir do momento que ele descobriu a doença, automaticamente as coisas foram tomando outro rumo, né? Ele foi... aí adoeceu muito rápido. Graças a Deus, hoje ele tá bem, né? Mas, assim, ó, ele... Como ele é filho único, a mãe dele é viva ainda, tem uma certa idade, já tá quase 100 anos. Então, hoje ele tá dando prioridade pra mãe dele, né? E o que que aconteceu? Nesse meio tempo que ele parou, que realmente a gente não sabia qual era o estado de saúde dele, a gente deu um tempo no projeto, né? A mesma coisa, pô, ele era o cara, né? Então, a gente se espelhava nele, a gente ficava todo mundo naquela ansiedade, pô, o que que vai acontecer com o professor e tal. E aí, a gente deu um tempo no projeto e as coisas também, como ele ficou muito tempo se tratando, teve um tempo que daí, assim, ó, vamos levar lá pro morro, que seria lá no Mocotoma. E aí, conseguimos um espaço, né? Pô, um espaço bem legal que estava abandonado. E aí, começamos do zero, né? Começamos do zero de novo. Só tivemos... Como a gente já tinha ideia dele, até hoje eu levo. Eu sou muito... Às vezes as pessoas me acham muito chato, né? Pelo fato de eu cobrar, exigir muito. Mas não é, eu aprendi dessa forma, o meu professor me ensinou dessa forma. Eu acredito que deu certo por ele ser essa pessoa, entendeu? Então, assim, ó, eu me espelho muito nele. É um cara que eu admiro, é um cara que eu converso diariamente, é um cara que tá sempre me perguntando como é que eu tô, como é que tá o projeto, né? Tá sempre... Preocupado. Preocupado, né? Então, hoje o projeto tá ali no Morro do Mocotó desde 2000 e faz nove anos. Agora, não lembro as contas certas, desde 2011, na verdade, né? Então, assim, ó, pô, o projeto tá bacana, já formamos bastante atletas. Já conseguimos fazer com que realmente esse trabalho traz resultado, né? Como eu falei, a gente hoje tem jovens que começaram lá com 11, 10 anos, hoje já estão em faculdade, hoje já estão se formando em educação física. Temos muitos atletas de ponta representando o Estado, né? O Brasil também, como eu falei, pô, conseguimos levar um atleta de uma comunidade pra lutar um campeonato importante na Europa. e, então, isso não tem preço, né? Isso é o nosso resumo da nossa história, do projeto. É o que o esporte faz, né? É o que o esporte é capaz de fazer. Muda não só o atleta em si, mas toda a família, né? Sim, com certeza. A gente, assim, ó, é um preço que dinheiro não vai comprar nunca, né? O reconhecimento de muitos pais hoje olham pra nós lá e agradecem. Assim, dá pra ver que eles estão, eles se sentem muito agradecidos por saber que a gente fez algo que mudou a vida da família, né? Porque quando a gente muda a vida de uma pessoa, com certeza... Reflete. Reflete nos outros. Então, muitas crianças que estavam lá abandonadas, que ninguém dava nada por elas, pô, a gente fazer com que aquela criança se sinta encorajada de enfrentar o mundo, de conhecer outras culturas, né? Então, isso não tem preço. E o fato de estar numa comunidade mais carente, né? O esporte ajuda muito, porque, geralmente, assim, a maioria das crianças podem ir pro outro lado, né? Droga, tráfico, o que ocorre bastante, assim. É, isso já é um ponto também que a gente acaba ficando triste, né? Quando acontece esse tipo de situação. Eu já perdi muito moleque pro tráfico. Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu fico muito... Eu tenho, assim, ó... Me dá muita tristeza quando eu lembro disso, né? Porque nós já tivemos vários moleques talentosos e hoje estão mortos, entendeu? Muitos presos. Eu queria poder, assim, fazer de alguma forma que eles dessem um pouquinho de mais tempo pra gente, né? Que eu acho que faltou. Que eu até me emociono, assim, quando eu falo, porque... Falta um pouquinho de paciência da parte deles de acreditar um pouco mais no projeto, porque da mesma forma que hoje a gente tem um moleque que é campeão, ele teve o mesmo aprendizado daquele moleque que também tinha o maior talento, mas não deu um pouco de tempo pra ele esperar o esporte. Porque o esporte, ele não abre a porta hoje. Ele é com o tempo, né? É com dedicação e tal. Mas aí isso também tem a questão familiar, né? A gente não sabe o que acontece dentro da casa de cada um. Você trabalha um pouquinho, assim, esse lado psicológico também? Eu posso te garantir que 99% dos problemas que acontecem vêm da estrutura familiar, tá? Isso eu posso te garantir, porque além de eu ser da comunidade, né? A gente tá todo dia ali. A estrutura familiar, quando ela não... Realmente ela não tem uma... Uma base. Uma base, é difícil, né? A gente tenta fazer de tudo pra fazer essa parte, mas infelizmente a gente não consegue. Tem dificuldades ali que realmente a gente não consegue enfrentar ali, porque é só dentro da família, né? Então, isso é o que acontece. E que realmente faz uma diferença enorme, assim, quando não tem uma estrutura. Você conta com quatro modalidades, né? Sim. Hoje a gente tem quatro modalidades. Tem o boxe, o jiu-jitsu, o muay thai e o judô. E como é que é feita a seleção das crianças? Na verdade, assim, ó. A seleção das crianças, elas são de 5 a 17 anos. Hoje em dia a gente tem alguns adultos que foram crianças no passado e hoje são... Então, eles estão dando continuidade aos treinos e também são instrutores. A gente, a única coisa que a gente exige mesmo, assim, é ter que estar estudando, é obrigado, né? Estar estudando, isso é... A gente também procura saber se tem algum problema físico, né? Se tem algum... Então, isso aí a gente leva também num... Eu tenho até alunos que são médicos, e quando a gente não consegue num posto de saúde, ele mesmo vai lá e faz esse tipo de... Uma consulta básica, né? Mas que já ajuda muito, né? E é isso. E tem... Não existe sexo feminino, masculino... Não, não existe sexo masculino e feminino. Eu acho que o esporte em si, ele não tem preconceito, né? Se alguém pensa dessa forma, tá errado. Ali, graças a Deus, nós temos campeões masculino e feminino, todo mundo treina com todo mundo, e o respeito é fundamental ali. A gente cobra muito e a gente, na verdade, a pessoa que entra ali, ela já sente, assim, pô, que não tem... E funciona todo dia? Como é que funciona? Funciona de segunda a sexta, né? Das... É como a gente só trabalha na parte da noite, porque a gente não consegue trabalhar contratorno escolar, porque todos os professores são voluntários, né? Ah, sim. E a gente trabalha numa média de 12 professores. E é complicado a gente conciliar tudo isso. Então, a gente procurou fazer só na parte da noite mesmo. Tá dando certo. A gente libera eles num horário que também não fica muito tarde pra eles, né? E tá dando certo isso aí. E o que seria preciso, assim, pro pessoal que tá fora? Pode participar também quem tá fora do morro? Pode. O nosso projeto, né, ele abrange não só a comunidade do Morro do Mocotó, ele... O maciço do Morro da Cruz, independente se a pessoa mora na beira-mar ou não, se tiver vontade de participar, com certeza as portas vão estar sempre abertas. Isso aí não tem problema. E quem quiser ser voluntário também? Como é que funciona? Voluntário também. Pô, qualquer pessoa que tenha vontade de ajudar, independente se ela tem alguma... se ela tem alguma experiência ou não, eu acho que a vontade de poder ajudar já é o suficiente, entendeu? Perfeito. E, Ederson, eu acho legal a gente falar aqui no projeto, né? Eu faço a minha parte do lado positivo, né? E do lado que deu certo desses alunos que você falou que já estão na faculdade ou que viraram professor. Pô, eu acho que eles são o exemplo para os próximos, né? Então, eu acho que a gente plantou uma sementinha lá no passado, né? Hoje eu tenho alguns alunos, até engraçado isso aí, que eu tenho alguns alunos que a gente comentava há seis anos atrás e eu falava assim, cara, daqui uns seis anos a gente não vai conseguir mais segurar esses caras. Pô, graças a Deus o que a gente falou hoje está sendo concretizado, né? Porque os moleques, além de estar estudando, ser hoje homens de verdade, homens de caráter, pessoas que quem conhece tem orgulho de conhecer e, graças a Deus, o projeto ajudou a formar essas pessoas. Então... E tem um período? Essa criança fica quanto tempo no projeto? Não tem idade, ali. Não? Chegou com cinco, só sai com... Não tem idade para sair. E vocês sabem exatamente esse vai... Vou conseguir levar para um campeonato, esse vou precisar de um ajuste? Como é que vocês fazem essa... É muito difícil... Assim, ó... É muito difícil... Esse olhar de campeão, né? É, olhar de campeão. Porque da mesma forma que chega aquela criança que tem todo o talento do mundo, Como eu falei no começo, né? De... A gente vê, cara, que esse cara aqui vai ser um campeão mundial do jiu-jitsu. E depois de um mês ele para de treinar. E também tem aquela criança que a gente... Cara, você não vai durar. Né? Olha só, não tem talento nenhum. E se transforma num... Né? Num... Descobre que realmente tem talento. Então, é difícil... Assim, ó... O trabalho que a gente faz com uma criança é igual para todas. Não tem preferência, né? O que a gente faz é dar oportunidade para todo mundo. E mostrar para eles que é possível. Né? Esse moleque que a gente levou para a Europa... Pô... Foi um moleque que chegou na academia... Com 50 quilos... Que realmente a gente olhava para ele... Cara, esse aqui não vai... Não tem chance, né? Mas olha só. Três anos, quatro anos depois ele foi para a Europa. Foi o primeiro moleque de uma comunidade a viajar... Para disputar um campeonato. Né? E... E dentro das competições nacionais aqui... Ele está se destacando muito. Então, ele está sendo exemplo para esses outros moleques... Quem olha assim... Ah, esse não dá nada. Então, assim, ó... É possível. Eu acredito em todos. Independente se... Das estruturas... Eu acredito em todos, né? Eu só deixo de acreditar neles a partir do momento que eles abandonarem um projeto. Mas a gente faz de tudo para não acontecer isso. Perfeito, Anderson. Obrigada pela presença. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Que bom que você faz a sua parte. A gente espera que todo mundo faça a sua parte um pouquinho. Assim já é uma sementinha que a gente planta, né? Sim, com certeza. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto